E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, nós temos vídeo novo do Alan Saga para assistirmos Temos, me roubaram no meio da partida Apex Legends e provavelmente, como eu falei pra vocês Sempre que eu vejo algum vídeo de compilado de lives do Alan, tem um trecho que eu assisti na live E mano, eu tava vendo esse dia, eu... Eu acho que eu sei o porquê desse título, me roubaram no meio da partida Vamos lá, link do vídeo dirigindo aí embaixo na descrição em 1, 2, 3, foi Calma, deixa eu ver o que os caras fazem Nossa, olha as skins, velho, olha as skins Desbloquearam? Eu posso desbloquear? Como assim? Finalizações Caralho, tem finalização, mano Sim Moleque, é overwatch Mano, os caras pegaram todos os jogos e botaram aqui, mano Ah, vou jogar uma, foda-se, mano Vambora Aí, ó, quem falou que o jogo não ia rodar, mano? Você vai escolher o segundo Calma, selecionar Calma, eu tô em squad com os brother, mano É, não tenho solo não, caralho Ah, o cara pegou minha mina, velho Quem que eu vou? Vou com esse, então Como que eu escolho? Bloodhound é uma maravilha, velho Amo jogar de Bloodhound Esquadrão campeão Você é o líder do lançamento Tá, mas o que eu faço, velho? Marca ali, aí Como pula? Lançar Vambora, vambora Você controla todo mundo Caralho, vai squad junto, eu controlo todo mundo, velho Vamos lá, squad Vambora O mapa tá ali, deixa eu botar a câmera no lugar do forte Que eu acho que fica bom Vambora, clã, é nóis, hein Vambora, vambora E o replay tem que ser alto aqui Moleque, eu não sei nem o que eu tô pegando Tá, puxou uma 12 já Puxou não Mano, eu tô no NL, eu acho Eu não tenho arma aqui, galera Adoro Eu tô full loot Gente, eu preciso de uma arma, pelo amor de Deus Caralho, só tá achando bala Eu tô sempre sem arma É, meu querido, se você morrer, você tá fudido Porque você roubou minha arma Eu garantia que eu matava os caras Você já não sei Morri Mano, eu não achei uma arma, velho Desse momento eu não limpo, tá Mano, o primeiro jogo meu desse jogo eu não acho arma, velho Papai do céu, pelo amor de Deus Foda-se, eu vou abandonar minha história Eu acho que eles aumentaram a quantidade de loot do primeiro dia pra cá Só queria uma arma Uma arminha, por favor, né Mano, eu não tenho arma, velho Não é possível Acha a mira, acha a bala, mas não acha Ah, não achei uma arma, cara Aê, porra, peguei uma pistola Ah, P-2020, caralho Essa arma é horrível Eu tomo o dano de queda? Não Acho que não Hum, o cara caiu Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Caralho Foi, 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 foi Vambora, como é que finaliza? Uh Todo mundo no primeiro dia de... Não, não, travou, por quê? Todo mundo no primeiro dia de Apex quer finalizar o game Mas a partir do segundo dia você não quer nunca mais finalizar A não ser que você saiba que seja um streamer famoso Vambora, caralho, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai Eu não sei o que eu tô pegando aqui Tô pegando alguma coisa incrível aqui Cadê o kit? Cadê o meu time? Tá, me curei aqui Que arma é essa? Tá, da hora Ah, a Flutline é maneirinha Tá na RTX? Tá, tá com tudo no máximo, mano, o jogo Tá rodando lisinho, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu pegar Não sei o que eu pego nessa porra Granada e Termite Termite? Termite, caralho Cadê? Tá chegando Célula de escudo, está 25 escuro Como é que eu uso? Escudo cheio Ah, tá, o escudo é aquilo ali Aqui é armadura Escudo de recuo Capacete Tá Nossa, agora até aprendi essa porra de jogo, velho Escudo de recuo, granada Vamos pegar a granada, vambora Granada, ué É que o pessoal dessa empresa Granada são excelentes no Apex, tá? Fizeram dois A Respon fez dois Codes Tá, eu tô com a minha ult, hein O que que meu Q faz que eu não sei mesmo? Como é que vê a... Como é que vê, mano, quantas skills eu tenho, velho Tá, acho que eu não tô com a minha Lá em cima, na... Mano, a gente tá longe pra caralho do círculo, irmão O que que você tá correndo pro outro lado, velho? Sem inimigos, ok 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 Só pra testar Só pra testar Peguei? Mano, fora que eu não sei nada que eu tô pegando, velho Tô pegando um monte de coisa Só não sei o que, mano Coisa aí Tá Mano, não faço a menor ideia do que tá acontecendo, velho Vambora, vem com o pai Falta metade dos esquadrões Cara, só tem 10 squad restantes, velho Mano, eu tô indo sozinho Cadê meu squad? Tem drop, mano Agora que eu vi Z Z é a minha ult, mano Eu vou esperar pra usar quando eu tiver mais gente A ult do Bloodhound, tipo... Onde que ela quer ir? Ativa instinto de caça E, tipo, vê todo mundo que tá por perto É excelente Se você souber atirar E só é, tipo, fightar bem Coisa que eu não sei fazer É grátis pelo jogo, é grátis E não é o Galaxy, esse cara que tá comigo Ah, tá Eu comecei a ver Nessa parte final da partida Que barulho é esse, mano? Que caralho é isso? É o círculo Nooooooo Nossa, é o círculo, velho Volte ao anel O anel Não sabia, velho Preparei o portal Querida, bota essa merda nesse portal, pelo amor de Deus O que aconteceu se eu pegar o portal? Pegou o portal Eu voltei, cara! Não todo mundo já fez isso sem aquele na vida Normal Ah, esqueci de guardar a arma É verdade, mano Boa, 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 boa Tá, mano, vou usar a seringa ainda não Pra eu chegar mais perto É, não sei como é que vê quantas kills tem Também tô, tô chegando, tô chegando Dá pra pegar carro? Acho que não Nossa, mas precisa de 5 seringas, velho Pra se curar É, mas pelo menos você consegue se curar, tipo Sei lá, não sei se é porque é a minha primeira partida Mas eu acho que... Eu já tô muito acostumado É, mas como que eu vejo a kill de todo... Não dá pra ver a kill de todo mundo Tô pensando que é CS, essa porra What the fuck, velho Quero ver o frag de todo mundo, mano Agora que eu me toquei, velho Eu buguei Tô com COD na cabeça, tá ligado, velho? Vocês falaram tanto de COD Que eu tô com COD na cabeça, mano Pô, tamo bem, mano 15 vivos só Pousou? Quem pousou? Deixa eu ver se tem alguém aqui Vambora A primeira partida A primeira partida de todo mundo A primeira partida de todo mundo Vambora, vambora Vambora, vambora Ué? Ah, tá Que legal, mano Ah, observa Dando uma olhada, dando uma olhada Como que não quer nada Desliza, parceiro Desliza Ali atrás, na direita Vai, seus filha da puta É Vou mostrar pra vocês Quem dá tiro nessa porra Vamos de ult, caralho O que que isso faz? Não sei Vambora Ué? Cadê o povo? Não tá mais Eu acho que sim Eu não sei quantos caras Tinha lá, na verdade Olha lá, tá vendo? A última marca, a pessoa Com, tipo, uma marca Minha fera da caça Tá, tem inimigo ali Dá pra escalar isso? Dá Tá chegando o momento Tá chegando o momento Que eu ri pra caralho Quando eu tava vendo a live Puta, que pariu, velho Tá vendo ninguém, mano Tá pra recarregar o shield Eu preciso bingar isso, velho Não, legal que ele colocou Na música Na edição Que, tipo, tá chegando O momento épico e tal Tem mais um Tem todo mundo Vambora Eu não sei o que pegar, velho Kit médico Dropa Dropa essa porra Eu não sei o que pegar Eu quero saber o que aconteceu Vocês me chamaram E eu não chamei nada O cantinho chamou a gente Também saiu da partida Eu estava Eu ia ganhar Eu ia ganhar A minha primeira partida Da minha vida Eles estavam jogando bem Ah, velho Tá brincando Que se alguém puxa Você tá brincando Qual que é o sentido disso, cara? Eu fui expulso da partida Bom que não me convidou Sai do meio da partida Você tá brincando Que eles fizeram isso Nossa, quem que fez isso? Eu nunca mais vou jogar com você Na sua vida Não, sério, velho Não chama ele, velho Nossa, eu tô puto Cala a boca todo mundo, velho Mano, eu honestamente Eu me me... Não, não, não Não literalmente Mas, tipo, honestamente Eu ri pra caralho Tipo É que eu ia falar Me me gi de rir Aí eu percebi que eu ia falar Que, tipo Não foi literalmente Então deixa eu mudar O que é que eu tava falando Eu ri muito Tipo, deu uma crise de riso Fudida Quando eu tava vendo Esse momento, velho Como eu falei pra vocês Eu comecei a ver a live do Alan Tipo, no... Nesse primeiro dia de Apex Da metade dessa primeira partida Pra frente Tipo, eu assisti umas 2, 3 horas de Apex Antes de abrir o jogo Jogar, testar e tal Eu, primeiramente Amei o jogo Tá? Eu já tive essa fase Tipo, amar pra caralho Por exemplo, Fortnite Obviamente na época Que começou a sair os Battle Royales e tal Porque, tipo O Fortnite eu comecei a jogar Por causa do modo... Do... Do modo história Tá? Eu comprei o jogo Antes de ter qualquer coisa De Battle Royale Porque eu gostava Eu... Quer dizer, eu gosto muito Desse conceito de, tipo Você jogar em equipe e tal Farmar... Ficar matando bicho aleatório Zumbi Farmar item Pra construir base Eu acho isso muito maneiro Mas aí Quando veio o Battle Royale Eu fui jogando E fui enjivando 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 Acabei enjivando De Battle Royale E eu falei pra vocês Isso algumas semanas atrás No react Que eu fiz o vídeo do Calango Mas, valeu Saiu Apex Eu não sei o que aconteceu comigo Eu fui Assistir a live do Alan Obviamente Tipo, eu sigo alguns Influenciadores Do mundo do game Dos games no Twitter Não só do Brasil Mas no mundo todo Tipo, incluindo Um deles se chama Slasher É tipo, muito bom O cara tem muita informação De muita coisa E ele tava falando E tal Sobre boatos De Apex Legends Há uns 2, 3 dias Antes do lançamento E eu já comecei A ficar de olho Assim, tal Battle Royale Ele conseguiu Essa informação De que o Mif E o Shroo Foram convidados Pra jogar Se não me engano E aí, velho Na hora que Foi anunciado Oficialmente Eu Abri a Twitch Tava lá Alan Tava o Alan E o XQC Que é um streamer De Overwatch Tipo, baixando o Apex Pra jogar Aí simplesmente Mano, eu falei Véi Eu vou ver Vou ver Se eu acho maneiro Ou não Vi um pouquinho Da live do XQC Lá no início Porque Por mais maluco Que o XQC seja Por mais tiltado Que ele seja Ele gosta de explorar Gosta de entender Tipo, tudo Antes de começar o jogo Aí eu vi que Tinha as características Assim, meio que De Overwatch Cada personagem Com uma habilidade Diferente e tal Que Você tem que escolher O personagem Não podia repetir Eu Comecei a achar Interessante Só que Tipo, eu não gosto De ver o XQC Jogando De DPS Porque tipo Ele é main tank Ele No Overwatch Ele joga Basicamente de Winston E de Reinhardt Eu falei Mano, eu não vou ver Um jogo de tiro Onde realmente Tem que atirar Eu não vou ver O XQC jogando Eu vou ver o Alan Porque eu sei Que o Alan Tipo, manda bala Pra caralho Aí eu cheguei No meio da partida Do Alan, mano Aconteceu isso tudo Mano, eu ri muito Mas muito Mas muito E tipo Fui conhecendo o jogo Junto com ele Dentro da live dele E tal Eu fiquei apaixonado Eu não tô jogando Apex sem parar Justamente pra não Me enfiar nesse vício E eu até falei Recentemente Do Snowbrother Meu e tal Que o bicho Tá muito viciado O bicho é um deus Do jogo Eu vou falar com ele Pra tipo Jogar algumas partidas Com ele E postar gameplay Que obviamente Ele vai me carregar Pra caralho Obviamente Ele deve matar Umas 15 20 pessoas Por partida Ele tá Pra vocês terem ideia O Snowbrother Com uma média De 9.3 kills Por partida Tá De média Ele já tá Com mais de 2.500 kills De Rave E eu sei que teve E eu sei que Mesmo que Tipo Eu tendo jogado Uma pra caralho Teve gente que gostou Mano Até o meu irmão Até o Cássio Quem acompanha Minhas lives Sabe que o Cássio Gosta pra caramba De Battle Royale O meu irmão E tipo Até o Cássio Assistiu o meu vídeo De Apex Jogando com o Mamute Ele veio falando pra mim Porra Moreno Seu vídeo ficou engraçado Gostei Gostei Tipo O meu irmão Vem me falar isso Eu falei Então eu vou Falar com o Snow Vou falar com os moleques Que eu conheço Que tão jogando Pra caralho Apex Jogar com eles Postar alguns vídeos Aqui de gameplay Porque vocês tão sabendo Todo primeiro vídeo Diário aqui É gameplay E aí eu Meu Deus do céu E aí eu até Ajudo O canal da Twitch Dos caras A crescer Porque mano Os caras são muito deuses Tem uns brother meu Que joga essa porra Que tipo Eles são uns deuses O Snow É bizarro Puta que pariu Mas enfim Acho que eu já falei demais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá galera Tchau tchau Fui